Mas tu não me vais fazer mal, porra. Deves pensar, deves. Para Raso, Dracula! O que é que tu queres? Você como é que se chama, Sr. Drácula? Queres mesmo saber? Queres? Sim. Poupa-me desses xinhos. Eu chamo-me Drácula. Drácula. Pfff, Pfff. Pfff, Pfff. 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 Oh, tu tem piada. Não tem piada. O que é Paleta. Caleta. Ahahaha! 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 Vou-te espalhar o sangue! E tu como é que te chamas para estares te ir a rir do meu nome? Ah, meu nome é Zórica! Ahahaha! Este nome é Zórica! Isto não tem graça. Prazer em conhecer-te. Sua. Zórica. Zórica. E seu, senhora Drácula. Drácula. Não, Drácula. 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 Já achei. Temos pena. Entraste na minha casa. Vais ter que me portar com uma pessoa normal. Isto que é isto? Vais lavar a boca e vais se portar como deve ser. Lavar a boca? Nunca! Nunca na minha vida! Vais lavar a boca. O quê? Não, 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 não. Vais lavar a boca e vai! Vais lavar a boca e vai! Vais lavar a boca e vai!